No próximo dia 24, o Ministério da Educação deve publicar a portaria anunciando oficialmente as mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio. Está dando um rebuliço, os estudantes aí preocupados, mas o ministro já adiantou o que muda no próximo Enem. E os alunos e também as escolas já começam a se adaptar a esse novo formato. Mudanças trazem dúvidas. E nessa escola pública, a Estadual Alcides de Carvalho, professores usam parte da aula para explicar as novidades no Enem desse ano. É importante que a escola coloque para os alunos a informação sobre essas mudanças e que eles possam ter a sua própria opinião sobre o assunto. A principal mudança, feita depois de consulta pública que ouviu mais de 600 mil estudantes, é a aplicação das provas em dois fins de semana diferentes. Matheus aprovou a novidade. Acho que foi boa porque antes era um intervalo de tempo que você tinha de uma prova para outra muito pequeno. Agora você tem uma semana inteira que você vai ter ansiedade e vai ter. Antes também tinha, não vai fazer diferença nenhuma. Mas agora você tem um tempo de descanso, um tempo de pensar mais, refletir o que você acertou, o que você errou e o que você tem mais para fazer na próxima prova. Na edição desse ano, o Enem será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro. E a redação, que tem muito peso na nota final, será feita no primeiro fim de semana. Aliás, essa é uma das mudanças mais elogiadas pelos alunos. Entre eles, a Isabela. A redação separada da matemática beneficiou demais porque eram partes que demandavam muito tempo. A prova de matemática é muito grande, exige cálculos. E a prova de redação também exige o raciocínio para formular o pensamento, exige a correção, passar a redação a limpo. Então, o tempo que as duas demandavam, demais. Então, a separação beneficiou o aluno e o tempo de repouso também. O ritmo de estudo nas escolas já é forte, mesmo que falte cerca de oito meses para as provas. Lembrando que o primeiro domingo será dedicado às provas de redação, linguagens, códigos e suas tecnologias e terá duração de cinco horas e meia. Já no segundo domingo serão realizadas as provas de matemática e ciências da natureza e suas tecnologias. Será um pouco mais curta, quatro horas e trinta minutos. Nessa escola, a professora explicou que, a partir de agora, o Enem não vai servir mais como certificado para o ensino médio. Aquele aluno que não concluiu o ensino médio, na data programada pela LDB, ele realmente terá que se matricular, terá que se candidatar, na verdade, a um novo processo seletivo chamado Enseja. Esse, sim, será o certificador do ensino médio para aqueles que não concluíram na data esperada pela LDB. Alteração na rotina do aluno e também das escolas. Porque os alunos, eles vão passar por um processo agora que é diferente. Então, todo processo diferente, ele requer uma remodelagem para essa prova, para que eles realmente tenham sucesso nela. Samuel gostou das mudanças com relação aos cadernos de questões e cartões de resposta, que passam a ser identificados com o nome e o número de inscrição do candidato. A mudança do Inep, nesse sentido, favoreceu, sim, a maior segurança da prova. Tudo que o estudante quer é que seja segura, que seja justa. Claro, a gente se esforça tanto, né, para depois chegar lá e saber que alguém entrou fraudando, alguém entrou sem estudar, né. Então, é muito importante, sim, que haja essa segurança, essa garantia de credibilidade do Enem. E na semana, entre uma bateria de provas e a outra, dá tempo para estudar? É uma hora de mais relaxamento, de ficar bem consigo mesmo, revisar alguns pontos que você venha ter dificuldade, mas não estudar. Estudar é decorrer do ano, né, um longo processo é gradativo, mas que nessa uma semana que você tem de descanso, você descanse e você veja apenas alguns pontos, mas esteja bem consigo mesmo, bem relaxado, para a outra prova que vem domingo que vem. O edital do Enem 2017 deve ser publicado no dia 10 de abril e as inscrições devem ser feitas entre os dias 8 e 19 de maio. Como a gente viu aí na reportagem, as provas serão em novembro e o resultado deve sair em janeiro de 2018. Obrigado. Obrigado.